DJ Dudu, tá bom demais, é sucesso Faz um despacito pra mim, ela acha que me engana Joga essa raba pra mim, ela é uma diaba na cama Ela já veio sabendo, esclama do meu menino Eu tô chamando, tô contra o tempo, é só uma noite sem sentimento Tá todo mundo falando, suas amigas sentando É que a pegada aqui do malandro, você gosta né? Você perde mais, 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 ritmo salient Faz um despacito pra mim, com essa carinha de santa É bola de costas sem fim, vem aqui quando tipo a rirada Tudo despacito pra mim, com essa carinha de santa É bola de costas sem fim, vem aqui quando tipo a rirada Tudo despacito pra mim, com essa carinha de santa É bola de costas sem fim, vem aqui quando tipo a rirada Ela acha que me engana, joga essa raba pra mim Ela é uma diaba na cama Ela já veio sabendo, esclama do meu menino Eu tô chamando, tô contra o tempo, é só uma noite sem sentimento Tá todo mundo falando, suas amigas sentando É que a pegada aqui do malandro, você gosta né? Você perde mais, 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 ritmo salient Faz um despacito pra mim, com essa carinha de santa É bola de costas sem fim, vem aqui quando tipo a rirada Tudo despacito pra mim, com essa carinha de santa É bola de costas sem fim, vem aqui quando tipo a rirada Tudo despacito pra mim, com essa carinha de santa É bola de costas sem fim, vem aqui quando tipo a rirada R New Beats